Hoje, no Dia Mundial do Doador de Sangue, o Sempre Bem presta uma homenagem a todos os doadores que salvam milhares de vidas por ano. Preparamos uma super matéria sobre a importância desse ato, que é sinônimo de amor. Francivaldo é doador de sangue e de plaquetas há 10 anos. Com frequência, ele vai aos postos de coleta e busca ajudar pessoas que nem conhece, sem receber qualquer dinheiro em troca. Para ser um doador, é preciso ter mais de 50 quilos, estar saudável e bem alimentado. O candidato não pode ter consumido álcool no dia anterior. Ah, e se tiver entre 17 e 18 anos, vai precisar de uma autorização dos pais. E às vezes a gente tem dificuldade porque a pessoa se acha sadia, mas quando faz o teste da hemoglobina, se der diminuída, não, não pode doar, mas eu estou bem, não, não pode doar. Então, é muito rigoroso porque é uma lei. Essa triagem é uma lei. Nós não podemos quebrar a lei. Segunda coisa, o nosso sangue tem a felicidade da gente realmente precisar dele, a nossa atividade, a nossa defesa. E temos uma reserva em torno de 40%. Como esses 40%, nós tiramos 10%. Todo o nosso material é descartável na frente do doador. Não há a menor possibilidade da gente reusar. Portanto, não tem como alguém vir e se contaminar em doar sangue para cá. Então, assim, nem adoece, nem engorda quem doa, nem pega anemia, e graças a Deus, saia gratificado. O Deoclésio Castro tem uma história bem interessante. Há cerca de 5 anos, ele estava bem acima do peso, 30 quilos a mais, até um pouquinho mais, né? E não podia ser doador, nem de sangue, nem de plaqueta. Só que nessa época, ele precisava, porque a mãe estava com leucemia e tinha essa necessidade mesmo, né? E você achava que estava tudo certo, que poderia doar. É. E quando minha mãe precisou de plaquetas, eu achei que poderia ser doador para ela. Então, para minha surpresa, quando eu fiz os exames, eu não pude doar plaquetas para ela. A partir da necessidade, foi que eu descobri que eu não era saudável. E com certeza uma frustração, a mãe precisando ali das plaquetas, né? E você não podia fazer essa doação, e aí deu o estalo. Eu preciso mudar. Infelizmente, minha mãe faleceu em 2012, não por falta de plaquetas, a gente conseguiu mobilizar a cidade, a gente conseguiu muitas bolsas de plaquetas que ajudaram ela e outras pessoas. Mas eu fiquei preocupado com aquilo, né? Fiquei realmente chateado. E resolvi mudar o meu estilo de vida, mudar a minha alimentação, começar a praticar atividade física para, em gratidão, as pessoas que doaram para a minha mãe, muitas pessoas que eu não sabia nem quem era, né? Até hoje sou muito grato. Mas, em gratidão, essas pessoas anônimas, né? Eu resolvi mudar de vida para doar também, né? Compartilhar, ter saúde de sobra para compartilhar com outras pessoas que também precisam todos os dias, né? O que representa para você essa atitude de ajudar, né? De saber que tem uma vida ali esperando. É. A minha vontade era de poder doar todo dia. O doador de plaquetas, ele pode doar a cada 72 horas. É diferente do doador do de sangue, que tem que esperar, né? Um período maior. Exato. Então, por mim, eu doaria a cada 72 horas, né? Porque, eu sempre digo, às vezes faz mais bem a quem doa do que a quem recebe. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 2,8% da população deveria doar sangue para atender a demanda de hoje. O Brasil ainda não atingiu essa meta. Não, eu não sou doadora de sangue. Porque nunca surgiu a oportunidade de eu ir até o local para poder doar sangue. Não, eu não sou doadora de sangue e eu acho importante sim. Vou até repensar. Não, eu não sou doadora de sangue. Eu já fui, mas atualmente não. Mas eu entendo que é importante. É uma realidade. Normalmente não tem substituto ainda para o sangue. O substituto, além de ser muito caro, ele tem um efeito muito rápido e tem grandes, grandes, grandes reações no fígado. Seria o sangue sintético, né? Substituto. Realmente é o nosso sangue mesmo que é o que pode salvar a vida de outra pessoa. São necessários pouco mais de 400 ml de sangue para encher a bolsa. Depois da triagem, leva apenas 5 ou 10 minutinhos. Cada uma dessas bolsas pode salvar até 4 vidas. Homens podem doar de 2 em 2 meses e mulheres a cada 3 meses. Já a doação de plaquetas pode ser feita a cada 72 horas. Na doação de sangue, o doador retira todo o sangue do doador, a bolsa de 400 ml, entre 300 a 400 ml de sangue, né? E depois vamos separar aqui em seus componentes. Então nós vamos ter um concentrado de hemácia, vamos ter um concentrado de plaqueta. Quando é o doador de plaqueta, ele sozinho pode doar uma quantidade muito maior de plaqueta. E, portanto, o paciente vai receber plaqueta de só um doador. Ao passo, se ela for tomar as plaquetas tradicionais, se ela tomar 10 bolsas, ela toma de 10 doadores. Um ato de solidariedade, quem doa garante que sai cada vez mais cheio de paz e amor.